Bomba! Envolvendo o cantor Leonardo. Vocês lembram que a gente trouxe esse vídeo aí? O momento em que uma fã do Leonardo tá ali com ele, abraça o Leonardo, ele dá uma pegada mais forte. Há um momento até que eles chegam a trocar um selinho, gente. Esse vídeo já tinha dado o que falar na época em que ele acabou viralizando, mas agora essa moça aí que aparece nas imagens, que é a Kelly Silva, ela fez questão de dizer o seguinte, que não é a primeira vez que ela abraça o Leonardo, beija o Leonardo. Inclusive, isso tudo ganhou destaque através do site Notícias da TV. Fã assume que beijou o Leonardo em Camarim e que garante, não foi o primeiro encontro. Agora, essa moça, gente, que tá sendo intitulada aí, inclusive por alguns portais, como uma possível amante, suposta amante e tudo mais. A Kelly Silva, gente, disse que o seguinte, que esse vídeo aconteceu em 2016 e que em outras oportunidades ela já tinha feito o mesmo com o Leonardo, até porque, segundo ela, a Kelly não seria uma grande desconhecida assim pro cantor e que, inclusive, tava com a própria mãe durante esse evento aí que aconteceu com o artista. Ela também criticou a Poliana, a esposa do Leonardo, por estar detonando ela nas ricas sociais. E você, o que acha disso tudo? Deixe seu comentário.